Daê! Sejam bem-vindos a mais um Arena News, esse nosso programa onde a gente traz um resumo com as principais notícias que rolaram durante a semana no Mundo Nerd. Hoje a gente vai falar sobre Venom, vai falar sobre Coringa, vai falar sobre X-Men na Marvel. Sobre Capitã Marvel também, né? Isso também. E com certeza nós vamos ler os comentários de vocês e ainda falar de algumas estreias da semana aí. E lá no final a gente vai bater um papo aí também sobre essas séries novas da Netflix, não, da Disney, né? E streaming deles aí. Da Feiticeia Escarlate e do Loki. Bora para os comentários aí, minha gente? Eu tenho que começar com dois do Homem de Aça, é lógico, né? É lógico, porque ele comentou no News, ó. Primeiro, pessoal, continuem fazendo vídeos assim, foi o melhor vídeo que já vi desse canal. Em caixa alta, isso? E você ainda não viu esse? Nossa, você é uma boa, boa resposta. E outra dele, cara, no mesmo vídeo ainda, acho que ele foi assistindo, tá ligado? Falou, uma experiência com o Homem de Aço, não me lembro desse dia, Luiz. Eu me lembro muito bem, tá? Como esquecer? Ele estava de costas, esqueceu, não viu. Aí, ó, cara, o Matheus Botarro também mandou dois comentários, que já na sequência, assim, ó. Ele colocou, né, bacana os comentários, comentários com todos juntos. Isso foi uma ideia que a gente trouxe e ficou legal mesmo. O cara gostou, segue o baile, valeu. E daí ele falou que depois da tua avaliação, ele foi ver o Predador e acabou achando divertido também. É, viu? É, mas claro, sem comparar lá com o clássico. Sim, sim. Se divertiu. A avaliação do garoto aqui, ó. Não sei, mas é bem essa vibe, não sei. Diversão. Não, se for comparar lá. É, não, não dá, não dá, não dá pra comparar. Aí, Matheus M. Colocou, continuem com esse novo formato e façam vídeos tão longos quanto este. Estamos continuando. Será que a verdade, quem manda no tamanho dos vídeos são vocês? É. Que é vocês que mandam. Se diminui a visualização, a gente diminui o vídeo. Você aumenta? Gente, aumenta. Vocês querem 20 minutos aí, ó. É a meta de hoje. Olha o porquê que tem todo mundo junto pra responder esses comentários. Ó que beleza. Aqui, ó. Rafael Marques, no mesmo vídeo ainda, ele falou, bom demais seus vídeos. Luiz, faz o voo do Superman de novo. Faz aí, então. Pra lá. Ah, Galo. Só que hoje eu tô sem a camiseta, né? Perfeito. E daí ele também... O Matheus M. De novo voltou e colocou o melhor canal embaixo. Pessoas ensandecidas, então a gente fica muito feliz, né? Melhor vídeo, melhor canal. Uhul. Melhores comentários, né? Melhores comentários. Boa. Ó, cara. Vamos pra notícia? Já quer? Vamos? Eita porra. Então beleza, galera. Beleza. Vai que vai. Tem bastante notícia hoje, então tem que ser... Ah, jura aí. A gente teve várias notícias falando sobre o Venom, né? Mostrando lutas, mostrando cenas, mas desenvolvendo o personagem. Mas uma coisa que a gente deixou passar é sobre a classificação etária dele. Que tinha sido prometido pra 18 anos, que a gente tinha achado top mesmo. Na hora que falaram isso. E agora é 13. Porque 18 anos encaixa perfeito com o que é o Venom. É verdade. O que é o Venom. E o trailer é totalmente baseado em mutilação. Que é muito legal aquela frase, né? E entra uma história bem mais séria. E a ideia é o quê? É um filme de vilão. Então a história é séria. Combinava, entendeu? E cara, até tipo de um certo... Você sentia um nível de terror, assim, sabe? Não, é... Ele é... O começo dele é total terror. Vamos ver como é que fica dele depois. É, como ele até fala no trailer, tipo... Sinto que eu tô possuído. Exato. Então não é tipo assim... Ah, tem alguma coisa. Não, é possuído. É o peso mesmo. E qual é o problema de ser 13 anos? Tudo aquilo que ele fala no trailer e não mostra porque é um trailer, não pode ser executado. Então, é que daí eu acho assim... Que se ele tivesse sido feito com a proposta inicial, sendo 13 anos... Beleza. Ah, ok. Ainda poderia funcionar. Não teria tanto apelo, mas beleza. Eles teriam montado o filme já com essa perspectiva. Qual é o medo, Marcelo, que você tá falando agora? É a Warner. Tipo, é a sonha de ser a Warner. É, cara. Ela ter picotado o filme depois dele ter sido parcialmente montado. E daí o que acontece? Na hora que você vê a cena, você sentir que falta coisa ali. É, por exemplo, essa cena que a gente falou da mutilação, né? Que ele tá lá falando com o cara lá. Eu vou comer teu braço. Vou comer tudo isso aqui. Isso vai ser um pedaço de bosta, né? E provavelmente... Essa frase não vai ter mais, cara. É, é. A primeira frase que não vai ter, ele só vai falar. Vou comer teu braço, comer tua perna. Aí vai cortar e com ele saindo ali, tipo, se transformando. Tipo, eu sou o Venom, sabe? Aquela... A hora que ele vai, corta pra ele, tipo, normal já. A mesma sequência do trailer. Sendo que no filme era pra ter, provavelmente, ele comendo. Você vendo ele arrancando. Nossa, isso é chocante. Cara, na real, não precisava disso. Arrancar mesmo. Não precisava mostrar. Mas manter esse peso, tá ligado? É. Isso que a gente queria e que ele acha que... É, não é o 18 anos só pela cena, só pelo gordo, só pelo grotesco. Exato, é. Mas é pelo contexto. Mas outro filme que também é de vilão, que tá... Que foi mostrado em algumas cenas aqui, é do Coringa. Nossa. Eu lembro que eles fez isso aí. É, exato. Que é... Você acompanha a gente aqui, você já viu em outros news aqui, que a gente, né? Já tava um pouco botando fé por ser Scorsese. O Joaquim Fênix. O Joaquim Fênix, ele não entra num projeto, tipo, ruim, assim, sabe? Ele tem um peso dramático. Ele é o ator. Exato. Só que, cara, esse teste de câmera que foi mostrado aí... Cara, com essa... Com a vibe do vídeo. Eu assisti umas cinco vezes. A musiquinha ali. A musiquinha, tudo. Cara, me mostrou que o filme vai ter, tá ligado? E isso me empolgou. O que é o prato principal, vou ser bem sincero. Por mais que o roteiro seja diferente, a atuação do personagem em si, ele é o centro da coisa. Sim, sim, sim. É, se você ver, tipo, na primeira, nas fotos que saíram, né? Quando saiu a foto, né? Tipo, ele normal. Pra mim já tá feito ali. Aí, foda. E vale lembrar, hein, galera. Teste de câmera. Essa maquiagem provavelmente é do palhaço que ele é antes de ser um Coringa. Tanto que no claquete que aparece antes ali, tá escrito Arto. É, Coringa. Exato. E a galera já começou a xingar, falando que era uma América. Que a maquiagem tava horrível. Mas, meu, é um palhaço de rua ainda, né? E eu acho que... É, daí ele vai ter toda uma degradação ali, né? E, pessoal, é muito assunto, né? É. A gente vai fazer o programa, essa semana vai sair ainda, né? Sobre especial, porque não dá pra falar tudo aqui. É, se você já amanhã, se não me engano, se não me engano é amanhã que sai. Então já fica ligado no canal, né? Pois é. A próxima que a gente tem aqui é uma coisa que a gente tá esperando há muito tempo, que é a Disney já escalou o diretor mesmo que vai cuidar dos X-Men que vão entrar realmente nos Vingadores, né? Que é o Kevin Feige. Ele tá responsável. Eles fizeram o primeiro comunicado oficial mesmo pra produção mesmo da Disney, no caso, da Marvel Studios, que ele vai cuidar de inserir os X-Men. Deadpool foi perguntado pra ele. Você vai colocar Deadpool? Ele não quis falar, né? Mas ele falou, vai, mas a gente não quer dizer o jeito que eu tô imaginando, né? E isso aí coloca muitas coisas, né? É, porque basicamente assim, ele não está ainda trabalhando com o X-Men. Talvez ele já tenha ideias e provavelmente por isso que o Kevin Feige vai trabalhar, porque ele deve ser o cara que já sabe o que fazer. Sim. Mas, tipo assim, a hora que for validado a compra, tipo, assinado o documento e tal, aí vai pra ele, aí ele vai trabalhar, né? Então, a gente não espera que vá ter X-Men, tipo, já. Nessa fase agora. Já teve muitas declarações dizendo que os diretores e mesmo os executivos mesmo, eles não foram nem informados sobre essa compra, essa transação que estava acontecendo. Eles sabiam pelos jornais. Esse foi o primeiro convocado oficial, olha, X-Men será integrado aos Vingadores e já escalamos alguém pra fazer essa transição, entendeu? Ele ainda, é como, eu até falei, é como o cara que vai entrar numa empresa nova, que tá sendo construída e ele tá arrumando a sala dele. O produto ainda não chegou, mas ele já tá ansioso pra tentar mexer. Que é o cara que sabe fazer, né, cara? Que já se provou. E isso só se comprova também que X-Men Fênix Negra vai acabar... Com essas regravações aí, é realmente pra... Foi pra dar um fim a tudo, uma posição de homenagem... Talvez os novos mutantes possam ter uma mudança, né, que eles estão falando ali. Talvez de ser um pouco mais leve pra, de repente, talvez eles se encaixarem futuramente no MCU. Eu já tinha até esquecido desse filme. Eu acho que não, eu acho que vai, tipo assim, vai começar e acabar ali. Mas se eles acreditarem, porque como ele ia ter uma pegada muito mais terror, não sei se ele encaixaria no MCU. Então talvez eles possam pegar um pouco mais leve. Vai baixar pra 13 anos também. Eu imagino só um filme só. É, eu acho que é isso. E se der certo, os diretores são contratados pela Marvel. Certeza. Tá ligado? Pra mim é isso. Não, então, mas é justamente isso. Porque vai que dá certo, mas então vamos pegar leve. Porque se der certo, eles podem estar aqui. Ok. E as estreias da semana? Estreias da semana, garoto. Olha aí, ó. Quinta-feira, dia 27. Temos aí filme nacional 10 segundos para vencer. Filme de boxe aí. Parece interessante, cara. Aí tem, ó, primeira noite de crime. Também. É, legal. E aqui também, ó, Pé Pequeno, animação aí pra criançada. Fica ligado aí, hein? Fica ligado. É verdade. Você quer assistir esse filme? Fica ligado. E, além de Pé Pequeno, tem um pequeno favor. Um Pé Pequeno favor. Blake Lively. E a gente também teve algumas capas de Demolidor, a terceira temporada. Cara, capa e o trailerzinho, né? Sim. Que, putz, eu devo dizer que eu sou fã. Pra mim, é a melhor série Marvel Netflix. Não só pra você. Acredite. Infelizmente, não é só... Mas é, ela está me justificando aqui, mas realmente ela é muito boa. E, cara, devo dizer que a volta no trailer aí, pra quem já viu, a volta do uniforme só com o pano preto, assim, ó. É, é. Putz, eu gosto muito. Eu quero ver como é que vão resolver a volta dele, né? Sim, claro, claro. Que, cara, vão adaptar aí a queda de Murdoch, né? Dele, assim, que é uma saga foda dos quadrinhos, que a galera é fã pra caralho. É, retorno do rei do crime. É, vai ser a dúvida dele com Deus. Cara, legal, show de bola. E as frases, né, nos cartazes que você falou, tipo, deixa, né, se torne a escuridão. Porra, ele tá... Porque isso era uma coisa legal, além da sequência de ação que tinha na série, que é muito boa, era o texto, sabe? Sim. Essa filosofia e religião e essas coisas que tinha por trás, sabe? Sim, eu até sei um pouco que ele falta, sabia? Na série, eu achei que ele queria abordar mais. Talvez agora eles abordem mais. Pode ser. Eu gostava mais da HQ, sabe? É, porque ele é um herói super católico aí, né, cara? Sim, super católico e ele luta, tipo assim, ele luta muito sobre o que é certo ele fazer, porque ele chegou no limite, no limite do que é certo e do que não é, entendeu? Agora ele parece que vai virar um... Bolsonaro aí. Ele quer matar, ele quer morrer. É, só toma cuidado que ele não é que na defesa dele contra a faca, né? Verdade. Teve essa semana também trailer de Capitã Marvel. Que a gente gravou aí, né? É, você já pode conferir, o vídeo vai estar aqui. É, o vídeo já tá aí rolando, show de bolas analisando o trailer, né? Mas a gente não podia deixar de passar no link. Eu não tava falando, mas eu achei muito massa também, achei foda. Tem um monte de coisa ali que é inédito na Marvel, mas poderes de verdade, fato. Finalmente acharam um personagem pra bater de porrada com o Superman. E, meu, as cenas assim que a gente comentou no vídeo, tipo, dela batendo em velhinha, cara. Isso pode ser um horror novo dentro da Marvel, assim, que eu acho que vai ser muito bom, cara. É, essa cena realmente... Isso me lembrou de um meme, cara, assim, às vezes tem de um momento na minha vida profissional que eu fui obrigado a bater em velhinha, até a Capitã Marvel tem esse momento, hein, cara? Ah, cara, eu não tive conta. É aquilo que eu falei, e ainda quem não sabe que é um screw ali, fica dizendo que porra é essa? É, como assim, velho? Ah, e parece que o lançamento, só eu não vi esses comentários, vai ser no dia... Da mulher, né? Da mulher, né, cara? Dia 8 de março, cara. Top, hein? Massa, massa. Cara, ideia, aqui no Brasil acho que é dia 7, mas lá é dia 8. É, porque aqui é sempre na quinta, lá na sexta. Mas é muito massa isso aí também, cara. É, e assim, né, Bruno, se você quer assistir mais... Isso, é, lá tá aí, tá aí, tá aí. Então agora a gente vai para as notícias rápidas aqui, ó. A gente quer falar de um evento que a gente vai estar como imprensa lá, vai cobrir aí o evento que vai acontecer aqui em Curitiba, o Festival Games e Esports, né, que vai acontecer na sociedade do AU lá, né, na URCA, da URCA, e vai rolar dia 10 e 11 de novembro. A gente vai deixar o link para o Instagram deles, que eles ainda, né, estão começando a divulgar o evento. E a gente vai falar mais também, vai, vai ter vídeo, a gente vai fazer os stories, vai estar lá cobrindo bastante. Você curte esportes aí? Com certeza, cara. E Curitiba apavorando aí com esse evento. E falando em games, né, Homem-Aranha teve 3 milhões e 300 mil cópias vendidas em 3 dias. 3,3 em 3 dias. Quebrou o recorde. É, apenas, apenas quebrou o recorde e veio, ó, eu ainda não joguei, mas já vi coisas, cara, e tá realmente muito bom. Só pra você ter uma ideia rapidão sobre o quanto é de grana, é o que o filme do Homem-Aranha ganhou. Eles ganharam em 3 dias. O último, né, o Homecoming lá. É, é isso aí. Mais alguma noticiazinha rápida? Ah, teve também o lançamento da capa do livro novo do E.R. Marte, que vai contar a história do Stargave, de Valyria, né, Fire in Blood, que tipo, é um livro que a gente tá esperando muito, que a gente acredita que algum desses spin-offs vão abordar essa história. Sim. Tá? Sabe, ele mostrou a capa em português, né, no caso do que vai vir pro Brasil aqui. Todo mundo na expectativa, né? Nossa, todo mundo ansioso aí. Vamos pro tema principal, então? Bora! Vamos, vamos. Qual é o tema principal, Pia? Bem, saiu mais uma notícia aí, é interessante, falando que vão ter séries da Feiticeira Escarlate, né? E do Loki. E do Loki. E o que é interessante é que os atores que interpretam eles nos cinemas vão fazer, e diretores do cinema, o diretor do Vingadores 1, vai produzir essas séries. São duas séries separadas, tá? Não é a... Just Widow vai produzir? Aham. Caraca, mano. Cara, tipo, o nível é muito alto e tem muita coisa pra gente entender disso. Porque não é só duas séries incríveis que vão ter. É assim, é o começo, a ponta do iceberg do que pode ser o streaming da Disney. E pelo que a gente vê, o que será, né? Nossa, mano. Porque assim, qual que... Muita gente fala, ah, mas eles compraram a Fox porque eles querem os X-Men pros filmes deles pra eles ganharem mais dinheiro. Não. Eles não compraram a Fox, a Disney não comprou a Fox por causa disso. Ela comprou porque a Netflix domina o mundo de vídeos de streaming. Ela domina totalmente. A Disney quer entrar nisso. A Disney é a... Várias outras. É, uma das maiores produtoras de cinema que tem, só que ela no... Nesse tipo de TV a cabo ela não tem esse poder. É, porque outras empresas lançaram, tipo a HBO, tem a HBO Go, a própria Fox tinha, né? O Fox Premium, inclusive, muito bom aí também, se você quiser assistir. Também vai estar o link aí embaixo pra você poder assistir certinho, né? Então, todas elas tinham, mas eles tinham só o... Ali, a TV, né? Uma coisinha mais... E a Disney, ela tem um potencial muito maior. Então, por isso que ela comprou também o negócio da Fox pra ela poder trazer um público novo que a Disney não tem. Porque toda a produção da Disney, da TV, era muito infantil, né? É, infantil e tal. E eles não tem um streamer, tipo, como a Netflix tem. Agora, eles vão lançar em 2019, foi anunciado por tempo já que vão lançar. Só que, assim, e eles precisavam de outras séries da Fox pra poder ter o mínimo, o mínimo. E filmes também, né? Quantas franquias de filmes que eles não conseguem trazer pro streaming também? Lógico, lógico, isso daí. Só que essa questão de séries que a Netflix tem muito forte, eles trouxeram da Fox, mas agora eles vão investir pesado. Só que o pesado, eu não imaginei que fosse tão pesado. Tão pesado, exatamente. Porque eles vão trazer atores dos filmes, dos filmes dos Vingadores, vários, vários mesmo. Tanto de conhecidos, como não conhecidos, sabe? Tipo, Maria Hill. Imaginou uma série dela? Porra, cara. Entendeu? Interpretada pela atriz mesmo, com o diretor de filme. Óbvio, eles falaram que o valor que eles vão gastar nas séries é valor de série. Sim. Não é tudo aquilo. Mas já é um cara que sabe fazer, tudo certo. Os caras sabem contar história. Eles vão conseguir contar uma história mais pontida. E vai ser a primeira série. Eu sempre bati no peito, dizendo assim, filme caga pra série. Não importa o quanto a série diga que a história... Ah, essa história tem a ver com o filme? Não tem. Só que agora, eles já falaram que vai ter. Coisas da série vão influenciar os filmes. E o que você até comentou, né? Tipo, de série não ser ligada com os filmes. É porque a gente sempre comentou aqui entre nós das séries da Netflix, né? Sim, sim. Uma Netflix Marvel. Que provavelmente agora vão pra esse streaming da Disney. Não sei como é que vai ser isso. Não, eu acho que essas quatro... Pô! Mas deveria! Porque ele é muito mais projeto Netflix do que... Talvez até por isso que a Disney não investiu tanto pesado nessas séries. Justamente porque não é dela, entendeu? É, mas até quando não vai ser dela? Essa é a minha questão, tá ligado? Porque quando eles criarem o streaming, por que eles não vão chegar e falar... Agora nós queremos de volta nossa parte Marvel, tá ligado? Eu acho que é mais provável eles matarem, tipo assim, as séries. Matar os caras? É, não matar ele. Matar a série, não fazer mais. Aí quem sabe daqui uns 5, 10 anos eles... É, é, pode ser. É que na verdade, o deles funcionou assim, funcionou. Eles falaram isso. Quando eles lançaram realmente o Demolidor e começaram a lançar todas essas séries. Eles falaram, isso aqui é um teste. Pra ver qual é o poder de fogo que a gente tem realmente. Porque naquele tempo a série era muito zoada. Sim, sim. Na verdade. Aquela foi uma primeira série, as primeiras séries que a gente levou um pouco mais a sério, né? É, e tipo assim, esse contrato é muito mais Netflix do que a Marvel mesmo. Então, eu acredito que continue. E foi colocado também que isso é um comercial da Disney dentro do seu concorrente. É. Entendeu? É você ver um herói da Disney dentro do seu maior concorrente. É a maior de todos. Agora, imagina você ter todos. Aqui são só quatro. Imagina todos. É. Juntos. Mas aí, cara, eu vejo até um certo perigo. Eu sei que a galera gosta do Loki e vai assistir. Só que ele é um cara que mexe com magia. É Asgard, tá ligado? É coisa cara, né? Acabou o Asgard. É. Porra. Mas será que acabou pra cima? Não, mas talvez seja... Sabe uma coisa? Tipo Star Trek. Sim, sim, sim. É uma coisa que é fora, mas é cenários fechados. É contido, né? É. Porque eles pegam dois personagens que mexem com magia, né? Que precisam de efeitos especiais. Tipo, tanto que as séries aí da Netflix Marvel é tudo herói urbano que luta, tá ligado? O máximo ali é o punho de ferro que brilha o punho. Que é um efeito de burro, né? Agora, esses dois não, cara. Esses dois mexem com magia pra caramba e com os Vingadores, né? Tipo, o universo deles é muito maior, né? Então, cara, olha o poder de fogo que a Disney tem na mão, velho. É, se você parar pra pensar, o que pode ser feito da Feiticeia Escarlate, né? Se for... Que provavelmente as séries vão ser depois, né? Dos Vingadores 4 ali. E essa ligação dela com o Magneto... Agora ela pode se abordar de uma maneira bem mais interessante, né? Dela encontrar o... Dela encontrar o... Da onde ela veio, sabe? Essas coisas, assim, né? Então pode ter um peso aí. E sem contar, gente, pode ter séries dos X-Men. Daí a lágrima corre nos rous olhos. Nossa, séries dos X-Men. E isso é urbano. Isso é urbano. Você pode pegar vários personagens ali. Não Wolverine. Wolverine é muito importante. Não, é. A escola, sabe? Assim, mas... Mas pega uma coisa simples. Vamos pensar num Wolverine. Tem vários personagens que fariam a mesma coisa que ele. Cara, é só efeito daqui. O resto é tudo demolidor. Não, mas... Sabe? Tipo, conseguiria ser feito... Nossa, velho. É, tipo assim... Esse é um grande passo, mas é, tipo assim... É demais mesmo, gente. É, tipo assim... É jogar dinheiro na tela. É. Sabe? Já imaginou um dia a dia ali do... Xavier ali ensinando a galera, conversando. E aí quando tem algo grande, ser um filme. Ah, é. Eu queria que, tipo, os X-Men, a tropa de elite deles fossem nos filmes. Isso, isso. E daí tivessem os mais, né? Os estudantes. Uma pegada jovem. É, os estudantes na série. E daí, às vezes, um dali fazia uma participação na série. Puta! Aí, cara... Nossa, é jogada de mestre, né? Aí é possível fazer essas participações, assim. Porque a única série que teve a ligação na participação é, tipo, o Nick Fury que veio no Agents of Shield. É verdade, né? Eles comentaram que não vão ter essas participações do começo. Não, não é. É, é, é. Exatamente. É que, tipo assim, dando certo, eles vão investir, com certeza, nisso aí. Com certeza. Beleza? Então, ficamos por aqui. Beleza. Lembrando aí que temos mais dessas notícias durante a semana e já no vídeo também que a gente fez da Capitã Marvel. E vamos lembrar, galera, pra entrar na nossa lojinha, né? ArenaNerdStore.com.br e, ó, dá uma olhada nas camisetinhas, que não são essas que a gente está aqui, né? Essas foram esgotadas lá. Mas tem camiseta legal pra caramba e moletom também. Tá com desconto ainda, né? Até a final de setembro. Corre lá, hein? Então, beleza. Todos os links estão abaixando na descrição. Até semana que vem. Falou! E aí Tchau! 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 Tchau!